A declaração da Daniela Passapano Lima foi vista como uma declaração de guerra à população brasileira. Globo de um lado e a população do outro. Em todos os lugares que a Globo tenta filmar alguma coisa, você escuta no background alguém dizendo Globo lixo. Ao invés da Globo entender o motivo pelo qual eles estão sendo chamados de lixo, a Globo quer censurar as pessoas que os chamam de lixo. Quer dizer que a culpa é o fake news. Quer dizer que a culpa são das pessoas. A realidade é que é a primeira vez na história, talvez, do mundo, nós temos os grandes meios de comunicação, ao invés de ficar do lado do povo, está do lado do presidente, passando pano, querendo fazer com que o presidente se saia bem de toda essa tragédia. Galera, eu sou o Fábio e vamos falar sobre isso. Por que a população está revoltada? Por que em todos os lugares você escuta Globo lixo? E digo mais, não são bolsonaristas. Não adianta eles falarem, ah, são todos bolsonaristas. Se vocês falam que são todos bolsonaristas, então todo mundo votou para o Bolsonaro. Porque não é possível. Todos os lugares que nós vamos, nós vimos pessoas dizendo Globo lixo. Então não podemos dizer que são todos bolsonaristas, a não ser se vocês acreditam que todos votaram no Bolsonaro. Então não faz o menor sentido. Então dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Olha só o que está acontecendo. Isso aqui é uma guerra. Uma guerra declarada. É isso que eu vejo hoje no nosso Brasil. Olha só isso aqui. Vamos lá. Uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. Os caminhões foram barrados porque não tinha nota fiscal. Depois da reclamação da população brasileira, eles suspenderam as multas e falaram que irão não parar mais os caminhoneiros. Ou seja, se fosse fake news o que não foi, resolveu o problema. Aquele questionamento, aquela crítica fez com que eles parassem de multar as pessoas e desse procedimento. Então, se fosse fake news, fake news ajudou. Vamos lá. E a maior reclamação que a gente ouve é a insatisfação. A insatisfação das pessoas porque tinham coisas que podiam ter sido evitadas. A gente paga muito imposto. A gente podia ter tido alguma coisinha antes para evitar algum tipo de coisa. E é uma prevenção. E agora falando em nome dos jovens e principalmente desse jovem de Santana de Parnaíba. Globo lixo e fora lua. Aí você vê que ele cortou aquilo. Tem um jornalista que vai e fala assim, ai você me deixou mal. Ou seja, a grande mídia e essa imagem que você viu o cara falando do Globo lixo, fora lula, ela foi tirada. Essa imagem não foi produzida. Eles colocaram, alguém gravou e guardou, o resto você não vê mais na televisão. Ou seja, eles querem censurar as pessoas porque não querem que vejam que as pessoas estão dizendo que a Globo é lixo. O Jornal Nacional, ao vivo, pela primeira vez na história de uma embarcação. Primeira vez na história de uma embarcação. A gente estava no show da Madonna, curtindo, rindo, bebendo, se divertindo. Aí agora, uau, sensacionalismo. Agora, aqui está o grande problema e nós entraremos nesse pato. Vamos lá. O primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa para quem estuda internet. Pessoal, para quem estuda internet. Internet é civil, salva civil. É como se ela estudasse internet. Se o pessoal não sabe nada de internet. Se eles soubessem alguma coisa de internet, não estariam fazendo tanta estupidez e falando tanta estupidez. Se soubesse alguma coisa de internet, não estariam falando tanta merda. Então, eles falam como os grandes conhecedores da internet. Para você que estuda internet, essa palavra. Pelo amor de Deus, não sabe nada de internet. Nada. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe? Aqueles perfis de sempre, os bolsonaristas. O bolsonarista. O perfil de sempre, o bolsonarista. O bolsonarista, aquele malvadão, extrema-direita, ultra, super dupla direita. É esse que é o problema que a Globo não está vendo. O problema é a população. O problema não é o governo. O problema não são as coisas erradas. O problema é o mensageiro e não a mensagem. Esse que é o problema. Vamos lá. Entrou mais de 4 mil pessoas. Nós resgatamos mais de 4 mil pessoas e mais de mil animais. O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis. São pessoas da comunidade. São gaúchos, irmãos. A gente se uniu. A gente já é um povo muito unido. Luiz Fernando, desculpa te interromper que a gente está com o repórter Tiago Heldes que tá num outro ponto aqui do Rio Grande 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 do Esse pavilhão foi cedido por eles, por isso a gente conseguiu montar essa estrutura hoje. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui. O que está sendo feito? Qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos... Aqui, se você ver... Ali, olha. Olha o sinalzinho que estão fazendo ali para a Globo. Não sei se vocês estão reparando, mas tem um sinalzinho ali. Estão fazendo um sinalzinho ali para a Globo. Não sei se você reparou naquele sinal. Mas por quê? Então por que as pessoas estão fazendo esse sinal para a Globo? Por que o cara tenta entrar ali e todo mundo chama Globo lixo? E aí começam eles de... Não, é que eles estão atacando os nossos repórteres. Pessoal, eu sou totalmente contra atacar um repórter, empurrar repórter, agredir repórter. Sou totalmente contra. O repórter está fazendo o trabalho dele. Eu estou fazendo o meu trabalho de youtuber, você faz o seu trabalho. Cada um tem o direito de fazer o seu trabalho. Agora, não vamos dizer que uma pessoa lá atrás dizer Globo lixo, que isso está ostentando, que isso está atacando. Não, não, não. Isso é o direito da pessoa achar que a Globo é lixo. Então não vamos colocar as duas coisas no mesmo balde. Nós somos totalmente contra você prejudicar o trabalho de um repórter. Contra. Agora, o que seria prejudicar? É você empurrar, é você querer bater, querer agredir, não permitir que a pessoa faça isso ou aquilo. Agora, se a pessoa estiver fazendo o trabalho dela e as pessoas quererem vaiar e querer dizer Globo lixo, aí já é outro assunto. De repente você fala, eu não faria, eu não faria. Tudo bem que você não faria, mas eles não estão cometendo nenhum crime fazendo. Agora, agredir, ameá, isso aí não. Mas aqui não. Ele entrou no lugar, as pessoas identificaram que é Globo lixo e as pessoas por... Aí que está, pessoal. Por que que essas pessoas aqui estão revoltadas com a Globo? A culpa é quem? A culpa sou eu que estou fazendo o vídeo? Não, meu filho. A culpa é da Daniela Passapano Lima, que disse que essas pessoas não existem. Essas pessoas não existem. Quantos ali que estão ali ajudando ou sendo ajudados? Cadê o pessoal do Estado? E é que a gente fala. Claro que tem bombeiros salvando lives. Claro que tem bombeiros salvando vidas. Polícia salvando vidas. O exército. Todo mundo está trabalhando. Mas a maioria são civis. Porque, pessoal, em todo desastre, a maioria será o civil. Porque é o que tem de maioria. O governo sozinho não conseguiria fazer esse trabalho. Então, não adianta eles quererem dizer que se você vê um perfil dizendo civis salva a vida, isso aí é um eixo do fake news. Porra, isso aí revolta a população. Então, a Globo, em vez de olhar os seus jornalistas, os seus jornais nulistas, que estão declarando essa guerra contra o povo, a Globo quer atacar o povo. E quer calar as outras pessoas. Criar essa noção de fake news. Hoje, às 13 horas, eu vou fazer uma análise muito precisa, muito importante para você, sobre a questão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pode ser que ele perca até o visto para vir para os Estados Unidos. O que o Alexandre de Moraes fará? Eu estou vendo uma coisa aqui ligada com a Globo, ligada com o Lula, que pode ser o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer. Vou mostrar isso para você hoje, às 13 horas. Então, vem para a nossa live. Vamos lá. Você vê que é puxar o saco do Felipe Neto. Não é aquela coisa. O Felipe Neto está ajudando de alguma forma ou de outra. Beleza. É aquela coisa. Existem pessoas boas que fazem coisas boas. Existem pessoas más que também podem fazer coisas boas. Entendeu? Quem faz coisa boa? Tanto o cara do bem quanto o cara do mal. Tá bom? Então, o cara do mal também faz coisas boas. Mas vamos observar. Nesse momento, aplauso para todos que estão ajudando. A gente vai organizar aqui melhor. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui. O pessoal está um pouco incomodado com a situação. Daqui a pouquinho a gente volta, com certeza. O povo está incomodado com você. Como é que é a situação? Vocês criaram a situação. Olha só. O que eu ia segurar, Léo, é que em alguns lugares a gente vê alguns itens. Pessoal, Globo Lixo, isso é todo lado. Por exemplo, vamos ver alguns vídeos aqui. Vamos jogar uns vídeos de antes e um vídeo de agora. Antes da tragédia, existem pessoas chamando Globo Lixo. Por exemplo, eu vi essa aqui na praia. Globo Lixo. Entrou. Vamos lá. Olha só isso aqui. Ó. Com paciência, com tranquilidade. Porque, olha, dá para se ouvir de tudo aqui. O que não para é a bubozela. A Gabi Vilassa vai mostrar para vocês como é que está a situação aqui na ladeira Porto Geral. Então você vê a pessoa com o negócio da Globo Lixo ali. Então você vê que o negócio de Globo Lixo já vem com algum tempo. Mas aí as pessoas se sentiram como uma declaração de guerra com a fala da Daniela Passapano Lima. Ela realmente fez uma declaração de guerra contra o povo. Ela deveria se retratar, deveria chegar na Globo e falar. Pessoal, olha, eu errei. Eu disse que quando você vê perfis dizendo civis salva a vida. Eu falei que eu leio o eixo da fake news. Não é verdade. Nós temos muitos civis salvando vidas, salvando animais, salvando propriedade, salvando tudo. E nós precisamos disso. Então ela tem que se retratar. Eu acho que a única maneira, o que a Globo deveria estar fazendo, era querer ou tentar lutar para que ela fizesse uma retratação para que as pessoas a apoiassem. E não o que estão fazendo agora, querendo atacar o mensageiro e não a mensagem. Os caras zoando. Olha essa aqui. Onde eles foram expulsos. A Globo é expulsa. Aí você fala assim, Fábio, mas o que você acha dessa situação? Cara, é uma situação triste. É uma situação triste por quê? Porque nunca o povo iria chamar a mídia de lixo se a mídia não o tivessem atacado primeiro. É uma situação triste porque, cara, a Daniela Passapano Lima declarou guerra com o povo. O povo se sentiu ofendido. O povo se sentiu xingado, se sentiu humilhado. Imagina as pessoas que estão botando tanto trabalho nessa catástrofe. dizer a eles que eles não estão fazendo nada. Que é fake news dizer que eles estão salvando vida. Nós vimos relatos e relatos de civis salvando dezenas e até milhares de vidas. Porque carregando as pessoas. Ninguém sabe o que aconteceria com essas pessoas. Então acontece isso. Olha só, mais coisas. Olha isso aqui. Quase, hein? Quase, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Como eu falei pra vocês, eu não sou favorável a mandar as pessoas embora. Eu acho que nós temos que o jornalista, o trabalho do jornalista é um trabalho como o seu, tem que ser respeitado, tá? Agora, as críticas, o globo lixo, etc e tal, é um problema. E aquela coisa, eu quero resolver o problema. Como é que eu resolvo o problema? Não adianta, as pessoas estão nervosas, as pessoas se sentiram traídas e uma declaração de guerra. As pessoas se sentiram xingadas pela Daniela Passapano Lima. Então as pessoas agora não aceitam mais a Globo. E o que adianta você fazer? Você vai ficar xingando as pessoas de volta? Não. Você tem que ver onde está o problema. O problema é que a população, e não são bolsonaristas, ali tem gente de esquerda, gente de direita, isentão, ali você tem de tudo. Porque aquelas pessoas ali se uniram e o povo estavam salvando pessoas. Então se o povo está salvando pessoas, então todos eles se revoltaram. Então a Globo precisa se retratar e usar a estratégia certa. O que a Globo está querendo fazer é culpar tudo isso em alguém que disseminou fake news. E aquela coisa, mostra pra gente o fake news. Houve fake news? Sim, claro que teve fake news. Mas sempre existiu fake news? Sempre vai existir fake news. E a própria Globo já foi comprovada que fizeram fake news. Cara, eu mesmo caí numa fake news essa semana. Porque o jornalista disse que a Madonna tinha doado 10 milhões. E eu falei, porra, se a Madonna, a bruxa lá do 71, doou 10 milhões, parabéns pra Madonna. É uma bruxa, mas fez alguma coisa de bom. Parabéns. Só que foi tudo mentira, porra. Foi um jornalista que mentiu. Então o que acontece? Todo mundo cria fake news. Todo mundo. Entendeu? Quando eu falo todo mundo, eu estou generalizando. Quer dizer, eu digo, o jornalista cria fake news, pessoas criam fake news. Todo mundo comete erros. Entendeu? Então isso que é o ponto. A Daniela Passapano Lima, ela disse que o filho do presidente tinha levado o apptop da Ebin e foi mentira. Foi mentira. E agora ela fala claramente que é mentira. Que os perfis que dizem civis salvam vida é o eixo do fake news. Mentira. Então o problema é esse. Não adianta eles falarem que... Porra, e se falar de mentira? Olha o Lula. Olha o Lula. O Lula é o mentiroso da história. Se fake news fosse crime, o Lula nunca deveria ter saído a cadeia, né? Então é mais ou menos isso. Então acho que essa declaração de guerra feita pela Globo, a única maneira de amenizar isso é a Globo se retratar. Deus abençoe a todos. Tem um dia maravilhoso. Não se esqueça, às 15h, às 13h, nós temos a live nesse canal, onde vamos falar sobre Xande Moraes e essa visão dele ser barrado, ter o visa dele barrado, etc. E o que eu acho que é a estratégia dele junto com o sistema para tentar livrar dessa briga. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.